Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Você sabe, claro que você sabe, que esse aqui é um programa de utilidade pública que a nossa TVE leva ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre na defesa dos consumidores. Vocês que são nossos telespectadores têm sempre o que perguntar e nós temos sempre que responder para vocês, porque afinal de contas esse aqui é, como vocês sabem, um programa de utilidade pública. Ele é feito por vocês, pelas perguntas de vocês, e nós sempre temos alguém aqui especialista na área que responde as perguntas. E elas podem chegar através desse endereço que já estão aí no vídeo. Elas podem chegar através do nosso e-mail, que é o consumidorempauta.com.br ou então através do nosso WhatsApp, que é 985-946-773, o prefixo 51. Agora, se você quer ver também o nosso programa ao vivo, pode assistir no Facebook. Então, vocês digitam lá, facebook.com.br tvepublicrs e depois é só clicar ali onde está ao vivo. Aí você assiste todo o programa. E esse programa, se restar alguma dúvida para qualquer um de vocês, é reprisado amanhã às 7h15 da manhã. Eu já aproveito no início do programa para pedir desculpa para vocês. Eu estou com a voz um pouco fraca hoje, mas isso aí é culpa dos medicamentos que a gente está tomando aí por causa da Covid-19. Mas está tudo bem. Tudo em ordem, tudo em paz. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, mais uma vez, o doutor Diego Paim. Boa noite, doutor Diego. Tudo bem? Tudo bem, Machado. Muito boa noite. Boa noite ao pessoal de casa. O prazer é sempre meu. Obrigado, doutor Diego. Eu sei que hoje nós já estamos entrando no mês de setembro. Hoje é 1º de setembro de 2020. E eu lhe pergunto, a pandemia continua. Nós continuamos de quarentena. Como estão as leis trabalhistas em função da pandemia, doutor Diego? E se existe alguma novidade, também o senhor já pode nos contar. Com certeza, Machado. Eu vou, inclusive, iniciar a resposta aqui citando uma frase que foi atribuída a Charles Darwin, mas, na verdade, foi dita por um outro professor, o Leon Meginson, em 1963, Machado, quando ele proferia uma palestra lá na Universidade de Louisiana, justamente sobre a origem das espécies de Charles Darwin. Então, nesse trabalho, ele falou a seguinte frase, Machado. Não é o mais forte que sobrevive, e nem o mais inteligente, mas sim o que melhor se adapta às mudanças. E essa frase, apesar de ser antiga, ela se encaixa perfeitamente nos dias atuais, que é o que nós estamos vendo na prática, né, Machado? As profissões, na sua grande maioria, estão tendo que se adaptar às novas mudanças em razão da pandemia, né? Trazidas principalmente em razão da pandemia. E o direito, por sua vez, Machado, ele tem essa obrigação, esse dever, de se adaptar aos fatos novos, ou seja, o direito tem que criar novas regras para enquadrar fatos novos. E nesse sentido, Machado, ainda mais se tratando do ramo do direito do trabalho, que é um ramo muito dinâmico, lida diretamente com relações interpessoais, né, relação empregado-patrão, relação força de trabalho e capital, ele é um ramo que demanda, por sua dinâmica, mudanças frequentes, né? Ainda mais em período de pandemia, desde o início da pandemia aqui no Brasil, nós tivemos diversas mudanças legislativas, e o que nós podemos trazer de novidade aqui para o pessoal de casa, Machado, é um decreto nacional que saiu no dia 24 de agosto passado, que aumentou, prorrogou, melhor dizendo, os prazos para a empresa fazer aquele acordo com o empregado de redução proporcional de jornada e salário ou de suspensão temporária do contrato de trabalho. Lembra, Machado, que eram aquelas hipóteses previstas originalmente na MP936, justamente para dar mais, para dar uma sobrevida, né, às empresas e para que elas pudessem manter os funcionários em meio à crise, em razão do afastamento, né, da paralisação de diversas atividades. Então, inicialmente, a MP936 previu um prazo de 90 dias para redução proporcional de jornada e salário e de 60 dias para hipóteses de suspensão. Posteriormente, o governo prorrogou ambas espécies de forma a totalizar 120 dias. E agora, por último, no final de agosto, o governo prorrogou por mais 60 dias, né, ambas espécies, de forma a totalizar no máximo 180 dias ou seis meses, né. Então, a empresa pode, somando já com o período que passou, fazer redução proporcional de jornada e salário ou suspensão temporária por mais um tempo. E a gente sempre gosta, Machado, de trazer as novidades para os nossos queridos telespectadores, além, obviamente, de responder as dúvidas, né. Perfeito, doutor Diego. Eu só quero fazer um esclarecimento. Primeiro, diante das excelentes notícias que o senhor nos dá, mas eu gostaria de fazer um esclarecimento pessoal. Quando eu falei em Covid-19, não significa que eu esteja com Covid-19. Não, não estou, não. Agradeço muito as pessoas que se preocuparam comigo, mas não, absolutamente não estou. Já fiz os testes, está tudo bem. Eu simplesmente tomo um medicamento, que é porque eu tenho um problema de asma, de respiratório, que me deixa assim, com um pouco de... Parece que eu estou rouco, mas as coisas são assim mesmo. Mas Covid-19, graças a Deus, está tudo bem. Doutor Diego Paine, eu vou, então, fazer as perguntas para que o senhor possa esclarecer aos nossos telespectadores, porque tem muitas que dizem respeito exatamente aquilo que está acontecendo hoje. A primeira pergunta vem da Ana Maria, que mora na cidade de Alvorada. Tenho 61 anos completados recentemente. Trabalhei em uma empresa há um ano e 11 meses. Em 19 de março, fui afastada por ser do grupo de risco. Fui comunicada no início de agosto, quando estava com o contrato suspenso, a apresentar-me na empresa. Chegando, me disseram que eu teria que ir para a Petrolina, em Pernambuco, ou, então, que eu seria desligada da empresa. Como não tinha outra alternativa, não aceitei e fui desligada. Gostaria de saber quais os meus direitos e se a MP936, se não me engano, não preserva meu emprego. E daí, doutor Diego? Dona Ana Maria, pois bem, se você foi dispensada sem justa causa, que foi a hipótese que você relatou, é o que eu brinco de que você vai receber o kit completo da rescisão. O que que contempla esse kit completo da rescisão? Você vai receber o saldo de salário, aviso prévio da empresa, décimo terceiro salário proporcional, férias vencidas e proporcionais com um adicional de um terço, a multa, aquela de 40% sobre o FGTS, vai poder sacar o FGTS e vai poder também encaminhar o benefício seguro-desemprego. Ou seja, é a hipótese que melhor remunera o trabalhador na dispensa, que é a dispensa sem justa causa. Com relação ao que você perguntou da MP 936, que posteriormente foi convertida em lei, a Lei 14.020, de 2020, ela prevê uma, vamos botar entre aspas, Machado, uma espécie de estabilidade que a lei chamou de garantia provisória de emprego. Como é que funciona? Se você, por exemplo, teve o contrato de trabalho suspenso temporariamente por quatro meses, a lei garante que você não poderá ser dispensada num período de quatro meses após terminar a suspensão do contrato. Então, é como se você tivesse uma garantia de emprego durante os quatro meses da suspensão e por mais quatro meses após o retorno às atividades normais. Então, a lei diz, a empresa não poderá dispensar, porém, se dispensar, que foi o seu caso, terá que lhe pagar uma indenização, que aí varia de acordo com a modalidade, se foi redução proporcional do salário, se foi suspensão e também com relação ao salário do empregado, a indenização varia de 50% a 100% do salário do empregado. Então, a empresa pode dispensar sem justa causa, a MP não lhe garante, não lhe impede que isso aconteça, mas garante, pelo menos, que você receba uma indenização para compensar justamente essa sua dispensa aí. A próxima pergunta vem da cidade de São Leopoldo, é da dona Cristiane. E a dona Cristiane pergunta o seguinte, ganhei um processo trabalhista no dia 8 de julho, desse ano, 8 de julho passado agora. Gostaria de saber quanto tempo, aproximadamente, leva para sair o dinheiro da causa? Aí é uma perguntinha bem fácil, essa do doutor Diego. É, na verdade, Cristiane, eu vou te dizer que depende, a resposta é muito fácil também, Machado, depende, porque você diz que ganhou o processo agora em julho, mas, na verdade, o ganhou ele é relativo, né? Eu não sei se você está se referindo à sentença de primeiro grau ou ao acordo do segundo grau ou, inclusive, do TST, que é chamado de terceiro grau também, que é o grau superior. Por que eu digo isso? Pode ter saído a sentença do juiz de primeiro grau, só que dessa sentença, Cristiane, a empresa pode recorrer para a segunda instância, que no caso trabalhista é o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da quarta região, e se saiu a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, a empresa ainda pode recorrer, dependendo do caso, pode recorrer para o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Após terminarem essas fases, após sair a decisão definitiva, e aí a gente chama de trânsito em julgado, o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso da última decisão do processo. Então, quando se tem essa decisão que não pode ser mais modificada, a gente diz que terminou essa parte do processo, essa fase. Após estar definido o seu direito, aí inicia-se a fase de liquidação no processo, que é a fase de cálculos, ou seja, o juiz vai transformar o seu direito em valores exatos. E nessa fase também, infelizmente, cabe recurso, porém, adscrito aos cálculos. É uma discussão a respeito dos cálculos. Qual o índice de correção monetária que se aplica, etc. Forma de cálculo. Então, o ganhei processo acaba sendo relativo. A minha dica para ti, que é uma dica valiosíssima, é que tu converse bem com o teu advogado que está conduzindo o teu processo, porque ele é a melhor pessoa, conhece todos os detalhes do seu processo e vai poder lhe dizer em que fase exatamente do seu processo estar, o que pode ou não acontecer e dar uma estimativa de tempo que o seu processo ainda vai demorar para você efetivamente receber o seu dinheiro. Doutor Diego Parim, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós vamos simplesmente sair um pouquinho do ar e voltar daqui a pouco, porque é bem rapidinho. Intervalo. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje eu estou conversando sobre direito previsto, aliás, direito do trabalho com o doutor Diego Parim. Está esclarecendo os nossos telespectadores sobre as perguntas que chegam para nós sobre direito do trabalho. É isso que ele faz aqui, uma semana sim, uma semana não. Divide, às vezes, a bancada com o doutor Paulo, mas eles estão sempre aqui esclarecendo vocês sobre direito do trabalho. E a próxima pergunta, doutor Diego, vem da cidade de Charqueadas. aí uma pessoa anônima que diz o seguinte, uma amiga minha trabalha como caixa de um supermercado aqui. Ela comentou que no fechamento do caixa, se faltarem 20 reais, ela tem que pagar os 20 reais. No entanto, se por acaso sobrar dinheiro no fim do dia, a empresa fica com os valores que apareceram a mais. E ela quer saber se isso está certo, doutor Diego. Pois bem, querido anônimo, se está faltando dinheiro num dia e sobrando no outro e isso está ocorrendo com uma certa frequência, eu entendo que está havendo um erro de contagem na hora do fechamento do caixa. Então, a minha primeira dica para ti é que tu converse com os teus colegas e com o supervisor, com o gerente, enfim, para que se verifique essa situação, porque não é comum faltar num dia e sobrar no outro, ainda mais quando são quantias semelhantes. Mas, como é que é a regra geral? O funcionário que trabalha na função de caixa normalmente recebe o adicional de quebra de caixa. Normalmente, ele corresponde a 10% do seu salário base e é previsto em norma coletiva da categoria, que é aquela norma feita entre sindicatos ou sindicato e empresa. Então, esse pagamento, esse adicional de quebra de caixa é justamente para compensar esses eventuais descontos, porque ninguém está livre, Machado, de errar uma conta na hora do caixa ali, de faltar algum trocado. Então, e se isso ocorrer com frequência, justamente para o funcionário não ser prejudicado, é pago esse adicional de quebra de caixa. A empresa pode sim, nesse caso, descontar os valores faltantes do funcionário e, eventualmente, se sobrar algum valor, também é pertencente à empresa. Lembrando que isso está previsto em lei no artigo 2º da CLT, que o empregador é responsável, ele assume os riscos do empreendimento. Então, se for prejuízo, o empresário arca e se for lucro, também, ele arca com isso também. Então, isso está previsto em lei e existe essa previsão do adicional de quebra de caixa justamente para compensar esses descontos. Certo? A dona Rejane, ela mora na cidade de Cachoeirinha e ela diz o seguinte, gostaria de saber se tenho direito ao restante do meu fundo de garantia por tempo de serviço e PIS que não recebi e não deram baixo na minha carteira. Faz 21 anos que estou aposentada. Isso impede que me paguem e ela pergunta, doutor Diego. Rejane, na verdade, faltam algumas informações para eu lhe responder de forma completa, tá? E a principal informação que eu preciso saber é se você saiu da empresa e há quanto tempo isso ocorreu, tá? Eu acho que você acabou trazendo muitas informações numa pergunta muito curta, tá? Por quê? Vamos por partes. O FGTS é aquele valor pago mensalmente pela empresa e normalmente na sua saída você saca. Uma das hipóteses de saque do FGTS é a dispensa sem justa causa. A aposentadoria também é uma hipótese de saque. Então, se você está aposentada, a princípio você poderia já ter sacado esses valores, tá? Se tivesse alguma conta inativa, após três anos de inatividade, o trabalhador também pode sacar, certo? Então, tem que verificar essa questão. O PIS, que é o Programa de Integração Social, que inclusive foi extinto esse ano por uma medida provisória, ele pagava o abono salarial aos empregados, também conhecido como o 14º salário, tá? Mas os empregados não vão perder esse benefício oferecido pelo governo através do abono salarial. Só foi extinto o PIS, Machado, que é o fundo que pagava esse abono salarial, que agora vai ser feito através do fundo do FGTS. Então, o trabalhador também não perde esse abono salarial. Se você tinha valores nas contas inativas de FGTS ou até um saldo do PIS, eu lhe aconselho que procure uma agência da Caixa Econômica Federal e verifique se tem valores para você receber e aí solicitar o saque. E, eventualmente, se tiver valores que a empresa não lhe depositou do FGTS, você pode buscar na justiça do trabalho num prazo de até dois anos após o término do contrato de trabalho. Então, se você quiser até mandar uma pergunta com essas complementações, esses dados complementares, a gente consegue lhe dar uma resposta mais concreta. A próxima pergunta é da dona Lisandra de Cachoeira do Sul. É, de Cachoeira do Sul, exatamente. Olha o que a dona Lisandra diz. se a pessoa fica quatro meses trabalhando e pede as contas, não tem direito a nada, recebe somente R$ 55,00. Está certo isso aí, doutor Diego? Dona Lisandra, Lisandra, depende do valor do seu salário, tá? E como você se demitiu, né, que a gente chama de pedir demissão, popularmente a gente chama de pedir as contas também, né, foi que ela usou a expressão. Quando você pede demissão ou se demite, você tem obrigação de conceder ao seu empregador um aviso prévio, ou seja, tem que avisar num prazo de 30 dias, pelo menos, que você está saindo da empresa, justamente para que o empregador possa se programar, colocar alguém no seu lugar, tá? E se você não cumprir esse prazo do aviso prévio, a empresa tem o direito de lhe descontar esse período de 30 dias. Então, por isso, provavelmente, que veio tão baixa a sua rescisão. Veio 55 reais, é um valor realmente muito irrisório. O que o empregado recebe quando solicita a demissão, quando ele se demite da empresa? O saldo de salário dos dias trabalhados, décimo terceiro salário proporcional e férias proporcionais com adicional de um terço também. Então, essas são as verbas que você recebe. A empresa deve ter calculado isso na sua rescisão, porém descontado o valor do seu aviso prévio de forma a o cálculo dar 55 reais somente. Mas, se você tiver dúvida, você pode procurar um advogado trabalhista da sua confiança para que ele calcule e verifique se há alguma diferença para você buscar. 55 reais? Puxa vida! Então, só de de água mineral, o doutor Diego gasta isso praticamente por semana lá no escritório dele. Mas isso é outra coisa aqui também, nós não temos nada que ver com isso também. O senhor Renato, que mora na cidade de Alvorada, ele diz o seguinte, trabalhei durante três anos em uma empresa e no mês passado o gerente chamou os funcionários e comunicou que a empresa vai fechar e que não pagará o aviso prévio e a rescisão, pois a empresa não tem dinheiro. Irão liberar apenas as guias de seguro e fundo de garantia por tempo de serviço. E o senhor Renato de Alvorada quer saber se a empresa pode fazer isso, doutor Diego. Renato, a alegação da empresa de que não tem dinheiro para pagar os funcionários não a exime da sua obrigação. Ela pode alegar o que ela quiser, mas a regra é essa. A empresa encerra as atividades, não sei se foi o caso de abrir falência ou não, mas o encerramento da atividade da empresa equivale a uma dispensa sem justa causa. Que nem eu respondi na primeira pergunta, dar direito ao empregado ao kit completo da rescisão. E para pagar essa rescisão dos funcionários, nem que a empresa tenha que vender o restante do patrimônio. até porque verba trabalhista é igual a comida, alimento, salário é igual alimento do trabalhador. Então, a empresa não pagando os valores das verbas rescisórias e eventual outro direito, você pode sim procurar um advogado da sua confiança e buscar esses direitos na justiça do trabalho. E aí o seu advogado vai verificar se a empresa teve processo de falência ou não, se tem bens para penhorar, para que garante o seu pagamento e aí conforme for tem que se habilitar, habilitar o seu crédito no processo de falência, enfim, mas aí é uma questão técnica. Então, a empresa não pode simplesmente deixar de lhe pagar, não é somente liberar o FGTS e o seguro-desemprego, ela tem que cumprir a obrigação de pagar também e não fazendo, você tem o direito de buscar os seus direitos na justiça também. A pergunta que eu tenho agora é da dona Laura e ela diz o seguinte, trabalho há dois anos em uma empresa e voltei de licença maternidade. Não quero mais continuar na empresa e não querem me demitir pagando os meus direitos. Não quero abrir mão de tudo. Posso colocar na justiça pedindo rescisão indireta? Laura, a rescisão indireta é quando ocorre uma falta grave do seu empregador. Equivale como se a gente aplicasse uma justa causa à empresa. Então, no seu caso, se você quer sair da empresa, a empresa não tem a obrigação de lhe despedir sem justa causa. Certo? Se a empresa não está descumprindo com as obrigações contratuais, não está infringindo as leis trabalhistas, as hipóteses lá do artigo 483 da CLT, que é a hipótese da rescisão indireta que você mencionou, aí o caso é você pedir demissão. A gente não pode ter o melhor de dois mundos. Se o empregado não quer mais continuar com o contrato de trabalho e a empresa está cumprindo com as obrigações, o caminho é você solicitar a sua demissão, você se demitir do emprego. Agora, se a empresa está cometendo faltas graves, por exemplo, está atrasando muito o seu salário, está lhe expondo a um risco de saúde no emprego, está lhe ofendendo fisicamente, enfim, diversas hipóteses de rescisão por culpa da empresa, aí sim, aí você pode pleitear uma rescisão indireta, ou seja, você vai buscar através de um processo judicial que o juiz trabalhista declare rescindido o seu contrato de trabalho por culpa do seu empregador, justamente porque ele cometeu alguma falta grave. E aí sim, você terá direito de receber as verbas rescisórias, as indenizações, multa da FGTS, encaminhada de seguro-desemprego, é o kit completo da rescisão que eu mencionei anteriormente, mas somente se a empresa estiver cometendo uma falta grave, uma ou mais, a ponto de tornar insustentável a manutenção do contrato de trabalho. Olha que interessante essa pergunta que um telespectador que pede para não ser identificado, nos manda, entrei como ação trabalhista e meu ex-patrão está tentando descobrir o meu endereço e diz que vai fazer uma emboscada para mim. Um ex-colegas de trabalho que é meu amigo me mandou alguns áudios pelo WhatsApp falando que ele quer se vingar e que é para eu me cuidar. Aí essa pessoa pergunta o seguinte, o que ela deve fazer, doutor Diego? Olha, Machado, é lamentável quando a gente ouve esse tipo de relato, eu lembro que inclusive há uns anos atrás veio uma pergunta parecida aqui para a TVE. Bom, primeiramente a ameaça é crime previsto no código penal. Se não me falha a memória, Machado, artigo 147, a minha área é trabalhista, não é penal, então se eu falei no artigo me perdoe, mas eu acho que é. Então a primeira coisa que eu indico ao telespectador é que ele procure uma delegacia de polícia, que é o órgão competente, e registre lá um boletim de ocorrência. Isso aí pode ser, inclusive ele pode representar contra a pessoa, isso aí virar um processo criminal. E nada impede também, e aí até a minha dica, que ele informe o advogado dele, que o advogado pode e deve informar o juízo trabalhista do que está acontecendo. Porque não é porque ele está cobrando direitos trabalhistas, que dá direito ao empregador de querer se vingar, querer ofender, machucar, agredir, enfim, até ameaçar, que foi o caso do telespectador. então isso é incabível, né? Então aconselho que o telespectador registre a ocorrência e informe isso no processo, também é possível que ele busque indenização por danos morais pelo que ele está sofrendo agora, Machado. Doutor Diego Paim, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui, esses esclarecimentos que o senhor traz, os advogados trabalhistas trazem, isso aí atende a muita gente, porque tem muita gente no mesmo caso que a gente responde para um e responde para todos. Muito obrigado pela sua companhia durante o dia de hoje, durante a noite de hoje, volto sempre, doutor Diego, tomara que termine logo essa pandemia para a gente poder se abraçar, não é? Com certeza, Machado, e marcar aquele churrasco, se Deus quiser. É verdade, isso aí. Bom, lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estaria de volta às seis horas da tarde, eu vou tratar de direito comercial. a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.